Falando no aplicativo que você instalou no meu celular, Mano Volta, eu te mandei aí, cara. Como é que a gente vai colocar pra gente receber Bitcoin? Agora eu só que falo em Bitcoin. Irmão, Renato veio aqui pra mudar minha vida, cara. Eu tenho várias preocupações aí que o Renato hoje vai virar... Já virou a chave quando eu conversei com ele pra ele participar do canal. E vai virar muito mais ainda. Mano Volta, eu quero saber, cara. Fala logo que só fala em Bitcoin agora. Mano Volta, teu salário vai ser em Bitcoin, irmão. Tu vai receber em Bitcoin. Maravilha, mano. Justo, Renato? Pois é. Tem que ser. Depende, depende, depende. Normalmente, tem uma lei de igreja. As moedas de menor qualidade circulam mais. Se você recebesse metade do seu salário em dólar, metade do seu salário em peso argentino, você ia gastar o quê primeiro? O peso. Lógico, né? Então, você quer desovar a porra que vale menos. Aí paga em real, entendi. Até no Gold Standard, até quando o dinheiro era ouro, circulava mais prata. E você quer pagar a porra em prata, não é isso ou não? Muito bom, cara. Sim, entendi. Em qualquer guerra. Se você for agora na Ucrânia, a moeda... A moeda na trincheira é a pior comida. Se você for em qualquer cadeia do mundo, não é do Brasil, não. Se você for na pior cadeia do mundo, o dinheiro... Tudo é precificado no pior cigarro, não é no cigarro bom. Porque o pior cigarro, o cara quer desovar, ele quer o bom, não é isso? E aí vem de cara. Pô, você sabe isso sem vez mais do que eu, pô. Você não é polícia penal, não é isso? E o dinheiro da cadeia é o quê? O pior cigarro, não é o bom, não é isso? É. Se você precificar no bom e não ficar claro, o cara vai entregar no ruim, não é isso? Sim. Tá, mas vamos lá, irmão. Então, eu entendi. Olha só, a gente vai evoluir nessa parte da proteção. Agora, a violência, esse crime violento, a sociedade... Sociedade brasileira em outros países, outras nações mais evoluídas. Tem como bancar essa proibição à droga? Entendo que você vai dizer que não. Quais países venceram a guerra às drogas? Os Estados Unidos declararam publicamente a guerra às drogas com o Nixon, não é isso? Quantos países venceram a guerra às drogas? Não conheço. Você pode dizer, estatisticamente, que lugares como Singapura venceram a guerra às drogas? Em Singapura, se você for pego mascando chiclete, você vai tomar uma multa. Na terceira vez, eles vão dar a chibatada, não é isso? É isso. O governo, pra vencer a guerra às drogas, tem que se tornar alguma coisa mais violenta e implacável do que a própria gangue, não é isso? Tipo, você tem que ser um... Pra eles vencerem a guerra às drogas, você tem que dar tanto poder ao governo que o governo pode fazer o que quiser com você, não é isso? Mascar chiclete, dar chibatada em Singapura. Essa pena de você mascar chiclete sem autorização, porque suja a rua e tal. É esse tipo de sociedade que você quer viver? Um lugar que você mascar chiclete e dar chibatada, é isso? Que dá cadeia, dá porrada? Falar na cadeia lá de Singapura é violação administrativa e a punição é porrada. Você quer viver num país desse? Pô, você tem que ver, né? O preço a pagar é alto demais. Os crimes sem vítimas, eles são ilegítimos, eles são satânicos. Os únicos crimes legítimos são os crimes com vítima. Eu advogo publicamente que o PNA, que o princípio da não agressão, que é um princípio universal, né? Que já foi comprovado como um princípio ético universal. Ele tem uma identidade quase que absoluta com a regra de ouro de Jesus, né? Não, não. Amar Deus sobre todas as coisas, que é a realidade das coisas, e o próximo como assim mesmo. E você não inicia violência contra a pessoa que você ama, né? É isso. Nós vivemos em um sistema, nós vivemos em um sistema em que o maior iniciador de violência e quem tem o monopólio da violência é o Estado. E é exatamente por isso que o governo permite a violência. O governo não apenas permite a violência, como ele estimula a impunidade dos seus comparsas, não é isso? E ele cria a violência ao fazer proibições ilegítimas, como a proibição das drogas e a proibição das armas. Quantos por cento das ocorrências de delegacia e de cadeia são crimes sem vítima? O cara, rapaz, eu faço perícia do cara que chega com a garroncha lá, bicho. Uma garroncha é uma arma de socar, pô. Como é que o cara do interior não vai ter uma arma de socar na fazenda? Vai chegar um bicho na casa dele? Um fudido, um cara ganha um salário mínimo, ele tem condição de enfrentar a burocracia do Siname pra ter uma arma legal? Quanto custa pra um cara desse ter uma arma legal? Ele vai ter condição de correr atrás? Ele vai demorar dois anos pra comprar uma arma e vai custar três vezes o salário dele, não é isso? Na feira ele paga quinhentos conto e compra uma arma de socar, não é isso? Pois é. Uma sociedade dessa respeita os direitos naturais das pessoas? Pelo amor de Deus, né? É, tem muitas pessoas que gostam de falar de direitos, direitos, mas os direitos fundamentais, eles são universais, né? E há duzentos anos atrás, na Constituição americana, a primeira e a segunda emenda deixou bem claro o direito de você dizer o que você quiser e o direito de você não apenas ter armas, mas se organizar em milícia, né? Isso que aqui no Brasil não pode nenhuma das coisas, né? Você não tem direito a ter armas, né? E você não tem direito de se organizar com armas, né? É, miguícia. Não, eu vou dar um exemplo. É legal no Brasil você comprar gás CS? Gás, gás, gás pra você dar no vagabundo, é legal isso? É legal, você consegue comprar CS no Brasil? Você não consegue? É proibido, porra. É um produto recontrolado. Gás, gás. Nos Estados Unidos você compra um sabre, tem vários gás de defesa. Que não apenas você mete CS, que é o neurotóxico, você mete o gás, como é que chama, lacrimogênio, você mete tinta ultravioleta no vagabundo, aí depois você vai com a luzinha, com a luz ultravioleta, na roupa do vagabundo, no varal, e você prova que foi ele que ia estar com você, não é isso? É legal o brasileiro comprar isso? Rapaz, o deputado que se dizia, armamentista, bolsonarista aqui da Bahia, porra, ele e o Gustavo Gaia, né? Gaia é lá o de Goiás. Porra, propondo um negócio de proibição, regulamento de arco e flecha, faz se fuder na moral, velho. Porra, é essa, né? Aí ele argumentou que regulamentou antes que colocasse mais impedimento. Ele tá lá pra regulamentar um brega pedófilo? É pra botar regra... Tipo assim, ele quer regulamentar um brega pedófilo. É uma coisa que não tem como sair, não é pra essa lei existir. A função, ele foi eleito pra se opor a isso existir. Ele vai ser o propositor disso? Ele quer que seja o pior possível pra ser exproibido, não é isso ou não? Mas aí ele falou que senão a esquerda vai fazer o pior. Ah, tem que dar espontaneamente pro estuprador pra não ser estuprado. Aí a conversa é essa, né? Não, eu tenho que dar pro cara ele me estuprar, não é isso ou não? Hein? A conversa é essa, hein? Que porra é essa? Hein? Não, eu entendo. Mas aí... Tem vários crimes sem vítimas e aí o Estado vai botando punição no argumento que tá protegendo a sociedade. É isso que você tá falando? Se 80% das ocorrências de delegacia é merdinha de arma e droga. Tem pessoal, tem condições, tem recursos pra ir atrás de assassinato. Não. O tempo inteiro a porra da delegacia tá cheia de droguinha, velho. De negócio de... Ah, ele me bateu, ele me gritou, agora é crime. Não é nem de juizado, não é isso? Negócio de... Vem cá, velho. A mulher que tem marido, tem pai homem, tem marido homem. Uma mulher é uma sociedade de honra. Ela vai na deanda a queixa de alguém? Hein? Hein? Alguém que... Uma mulher que tem pai homem, que tem filho homem, que tem irmão homem, ela toma a pau do macho dela? Toma a pau do macho dela? Você tem irmão? Não. Pois é, se você tivesse uma irmã, ela chegasse pra você e dizia, Glauber, rapaz, meu marido tá passando a pica no menino, velho. Tá botando ele pra chupar, seu sobrinho. Você ia mandar ela pra curar a polícia? Claro que não. Pois é, velho. Isso é problema de polícia, velho? Isso é problema de polícia, de negócio de deã, de negócio de... Isso aí, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. A gente tá criando uma sociedade que tá colocando coisas que não deveriam nunca ser um problema da delegacia, criando um problema da delegacia, não é isso? Judicializando tudo. Hoje em dia, hoje em dia, o papel bíblico tá no primeiro livro da Bíblia, do homem e da mulher. O homem é que o suor do seu trabalho, a sua comida virar do suor do seu trabalho, você vai envelhecer, sangrar e morrer. E a mulher é que você vai sangrar, parir, e que o seu prazer, o seu desejo, será para o prazer do seu marido, que a governará. Quantos homens reconhecem isso? O mandamento divino do primeiro livro da Bíblia, que você não tem que querer o suor do trabalho de outro macho. O socialismo é satânico, baseado no primeiro livro da Bíblia, bicho. E o feminismo é satânico exatamente na frase seguinte, não é isso? As mulheres estão dispostas a obedecer o mandamento divino que tá ali? Pois é. Se a família tá desestruturada, hoje em dia, o protetor e o provedor da mulher é o Estado. Você sai daqui e vai ver o outdoor do governo do Estado da Bahia, não é isso? Dizendo, ah, se seu marido te der um grito, denuncie ele, não é isso? Não é isso que eles botam aí? É, é porque esse Estado diz que você vai o tempo todo poder recorrer a ele e ele vai te proteger. Pois é. Seja pra alimento, seja pra proteção, seja pra tudo. Mas na verdade, na prática, ele não faz nada disso. Pois é. Voltando aos três fatores que eu tava comentando da redução da criminalidade, são três fatores que provocam, inclusive, eu aposto, eu acredito que nos próximos décadas a criminalidade no Brasil vai continuar caindo. Mesmo com o PT, com o Dino, seja lá quem for, a criminalidade tende a continuar caindo. O principal fator que explica uns 80% da queda da criminalidade é demográfico. A redução de pessoas na faixa etária, que é spot de mais de 90% das ocorrências policiais, beleza? Que é a faixa que o cara é recrutado pro crime e o cara que é recrutado pro crime, como ele não tem uma vida muito longa, uma expectativa de vida muito grande, não é isso? Nossos clientes geralmente são bem jovens, não é isso? Sim. Então, como não tem reposição, reduz o número de vagabundos. E o segundo fator é o monitoramento bico. Porra, a gente sabe hoje em dia que essas empresas Intelbras, até as empresas chinesas, elas dão master key, bicho. Hoje em dia, eu não sei se você acompanhou esse negócio dessa... Como é o nome dessa... Dessa pastora aí que disse que o marido dela comia a bunda do bispo? Como é o nome, rapaz? Dessa pastora? O quê? Saga. Rapaz, esse cara que disse que mandou matar a esposa e disse que era adulto, o outro cara disse que comeu ela, o cara do Uber. Agora, rapaz, o cara arranjou dois caras pra matar a mulher por dois mil reais e eu não consigo arranjar um pedreiro, eu não consigo arranjar alguém pra fazer um serviço de pedreiro na minha casa. É verdade. Rapaz, como é que esses caras acham a gente tão barato, pra matar a gente? Eu não consigo encontrar dois mil reais pra dois caras matar a mulher. Mas eu não arranjo, como é que eu não acho que os caras não conseguem achar um pedreiro, pra fazer um serviço de homem por dois mil reais e o cara tá achando assassino? Não, mas o cara tinha um estúdio tipo esse aqui e disse pros caras que não, rapaz, eu vou botar vocês pra bombar com banda gospel, não sei o que lá, só mate ela, não é isso ou não? Simples. É uma promessa assim, é foda, né? Quem quer o impossível só vai acreditar em quem? Não mentiroso, né? Mas aí, por que que essa sociedade chega nesse nível aí, cara? Não, foi um outro que eu tô terminado, eu tava falando do caso dela, o doutor Evaldo é um cara que também merece uma placa, viu que é o delegado que tá com esse negócio do caso dela. Esse aí, como é que chama? Como é o comando aqui de inteligência da Bahia, merece menos crédito que ele. Rapaz, os caras conseguiram ir atrás de tudo, de tudo, de tudo, de metadado, de localização do carro, de tudo, bicho. Não entendeu o que eu tô dizendo? O cara com o celular hoje no bolso, o cara tem como comprovar onde você tava o tempo inteiro, rapaz. Não entendeu o que eu tô dizendo? Mas olha só, qualquer carro meia bomba que faça seguro, tem GPS, o cara tem dado de tudo. O cara tem... Hoje em dia, a polícia consegue acesso sem mandado judicial de uma caralhada de câmera. Vale a pena pro shopping dar as imagens pra polícia? Vale a pena pro shopping dar as imagens pra polícia ou não? Se ele meter um streaming direto, hoje na Bahia, o reconhecimento facial chinês pega mais gente, qualquer delegacia, bicho. Sim. Como é que você acha que vai ser no futuro? Vai ser mais ou menos que isso? Qualquer cara que entre no metrô aqui da Bahia é reconhecimento facial chinês? Pois é, isso prende mais gente, a tendência disso é aumentar ou diminuir? Diminuir. Não, aumentar, cada vez tem mais câmera, não é isso ou não? Não, não. Aumentar também diminuir o crime. Diminuir o crime. Hoje em dia, o governo tem acesso à quantidade absurda de localização. A galera usando menos dinheiro físico é mais fácil ou mais difícil descobrir onde é que tá o cara? O aplicativo do banco não pede só localização? pra mandar o Pix. Obama, o Obama você sabe que foi presidente americano? Essa eu sei, sabe muito, irmão. O Obama tá defendendo publicamente agora ter reconhecimento facial pra acessar a internet, porra. Pro cara ter algum acesso à internet. Se todo pagamento for pra internet, o cara tiver que fazer reconhecimento facial com localização, fudeu. Sabe onde todo mundo tá o tempo inteiro, não é isso? Acabou. Esse é o segundo fator. O Big Data, meu irmão, a inteligência hoje em dia, meu irmão, e esse caso aí da Sarah, isso aí foi um negócio muito clássico. Não teve negócio de discussão, diz, olha bicho, você tava lá, tá aqui o metadado, o carro tava lá, tá aqui o metadado, ele sabe a hora, o segundo, a porra toda, não é isso ou não? Acabou. Hein? Deu pronto. Vai fazer o quê? O cara vai dizer que não tava? Hein? Acabou. É, agora, a polícia do futuro, vai ser, é isso, já tem mais de 10 anos que o primeiro policial matou gente por surrogate, não é isso? Por uma máquina que foi lá e matou o cara lá no Texas. Tem mais de 20 anos que o exército matou pessoas também por surrogate, mandar um drone lá matar o cara. Esse negócio de subir morro, isso vai acabar, bicho. As formas, hoje em dia, como a gente tá vendo na guerra da Ucrânia, a tendência no futuro é a tecnologia, bicho, ir lá e caçar o cara ou excluir ele do sistema. Por exemplo, na hora que acabar dinheiro físico, como é que a economia negra e cinza vai funcionar? Como é que vai ser isso? O governo, na hora que o governo tiver todo o controle da porra toda, alguém vai comprar um escama de cocaína no Drex, que todos os órgãos públicos vão ter acesso à porra toda, eles vão comprar e vender cocaína no Drex, vai ser como? Vai acabar o jogo do bicho? Você me disse que não aceitaria o jogo do bicho no Pix, como é que o jogo do bicho vai pagar? Vale pagar em ouro? Você sabe dizer se o ouro é verdadeiro, é falso, essas coisas? Não. Hein? Não. Você sabe o magnetismo do ouro, a densidade do ouro? A galera vai querer ficar apostando pra receber. Pra o cara pagar em ouro, o cara tinha que apostar em ouro, não é isso? A galera vai voltar usar ouro e prata pra pagar, pra receber, vão sair carregando bolsa de ouro, fazendo teste de veracidade de ouro na boca, hein? Como é que vai ser? Diga aí. Vai acabar o jogo do bicho e o tráfico, então. Como é que vai ser? O fim do dinheiro físico é uma coisa iminente, é nessa década, não é isso? Em vários países já é crime, inclusive. Essas 10 medidas do Moro, inclusive, uma delas era essa. O cara ia preso se ele não comprovasse a origem do dinheiro. Você ter dinheiro mesmo já era crime, não é isso? E a pena era civil access for feature. A pena era imediatamente, sem condenação criminal, você perder a porra da propriedade, não é isso? Não é isso que Moro defendia? Os caras ainda diziam que Moro era de direita, né? Pelo amor de Deus, rapaz, Bolsonaro ter colocado Moro ministro, rapaz, foi uma das grandes derrotas do governo dele, né? Uma das... Você tem arma no Sinarme? Tem. Pois é. Eu, pra comprar uma arma no Sinarme, agora eu tenho que vender quatro devido a Bolsonaro. Quando o governo Bolsonaro começou, eu podia ter oito armas, quando o governo Bolsonaro terminou, eu podia ter quatro. Não é isso? Não era seis armas e mais duas que a gente podia ter? Desarmamentista, então. Isso, Bolsonaro me desarmou. Bolsonaro me desarmou. Eu podia ter oito armas e no final do governo pra comprar o Antique, pra comprar o Antique vender quatro, não é isso? Bolsonaro só facilitou, entre aspas, com normas infralegais, que era um regulamento lá que trazia pra cada vantagem, três a cinco desvantagens, não é isso? Ele, ah, mas agora o critério é objetivo, mas tem proibição automática com percentual de morro. Tudo, inclusive a chefe de gabinete do... Todo mundo, até a esposa de Moro, todo mundo com publicações desarmamentistas públicas, né? Pelo amor de Deus, como é que indicavam um cara desse, né? Mas isso por quê? Porque o sistema deu um cheque negro e ele não conseguiu... Pois a indicação de Moro não foi imposta pelo sistema, não. Acho que foi da cota pessoal dele. Ele quis, bicho. Você não acha não que ele quis? Ele quis. Não, não é isso. Ele admirava o cara. As medidas, né? As medidas infragegais. É porque o argumento é que é o que ele tinha pra fazer. Você é uma média de quem você anda. Você é uma média de quem você anda, não é isso? Você é uma média de quem você anda. O mais macho lá dos generais que andava com ele é o que o professor Olavo chamava de o menos traidor, não é isso? O Heleno, que falou fino e pediu desculpa pro travesti, não é isso? Transexual. Não é travesti, é transexual, não é isso? O mais valente de todos, ele fala fino pra um transexual, não é isso? Os outros nem se fala, né? O outro que o Bombadinho lá foi preso defendendo, como é o nome dele? O que? Como é o nome do deputado que foi preso lá? O Vilas Boas, desarmamentista. Mamou dinheiro, inclusive, de fundação desarmamentista. Santos Cruz, desarmamentista. Estou desarmamentista, né? Hein? Pelo amor de Deus, né? O quê? Continua, porra. Pois é. Qual foi o ministro que o Bolsonaro botou, velho? Que era anticomunista? Nenhum, porra. Só botou melancia e comunista. Porra, pelo amor de Deus, né? Os caras, Bolsonaro, Bolsonaro... Porra, Bolsonaro me desarmou. Aqui ele armou. Aqui ele deu arma. Vai ter que devolver agora. Quem Bolsonaro armou vai perder a arma. Armou com as normas infralegais que mudou o governo e ele vai ter que devolver a arma. Você vai ver se essa galera não vai ter que todo mundo devolver a arma bonitinho pra Dino. Se você ia recebendo 50 a 100 reais, né? Você acha que os próximos regulamentos vão facilitar ou dificultar o armamento? Mas Xandão armou mais gente no Brasil que o Bolsonaro. Por quê? Porque ele liberou geral pra guarda municipal que na lei originalmente era só acima de 500 mil habitantes pra ter arma, né? Xandão armou mais gente que o Bolsonaro. Os bolsonaristas vão ficar chateados contigo, hein? Inclusive, se ele assistir o início do programa ele vai repensar 10 vezes. Se o bolsonarista ouvir o início do programa ele vai repensar 10 vezes o impeachment de Xandão. Você quer mesmo o impeachment de Xandão? Você quer que Lula escolha quem ele quiser pra botar mais um no STF? Pois é. Quantos ali não foram indicados pelo PT? Hein? Hein, Glauber? Quantos ali não foram indicados pelo PT? Quantos ali não foram indicados pelo PT? Do... Do STF? Maioria. Alguém o STF como tá agora desde 2002 o STF que vai tá agora vai ter eleição verdadeira? Você acha que Bolsonaro vai voltar e vai resolver alguma coisa? Se ele não fez da primeira vez vai voltar você acha que vai resolver com eleição esse país? Pois é. A grande questão que se coloca a todas as pessoas nesse país é essa. Você quer ser o macaco você quer ser o macaco tentando mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore? Você não precisa se mudar do Brasil pra não colaborar com o governo que você acha legítimo. Basta você parar de financiar ele. como é que você para de financiar ele? Não pagando impostos voluntários. O velho você viu que vai dobrar agora o imposto de morte do teto de 8 vai pra 16 pronto tira tudo dos bens do nome do velho pra não pagar imposto de morte. Você tá vendo que vai ter imposto violento em FI você vai ter imposto violento em ações ações financiam aborto você não quer financiar aborto ações financiam vagabundo você não quer financiar vagabundo você não quer pagar a lagosta do STF você não quer pagar a mutilação de genital infantil você não quer pagar a macumba pronto você pega seu dinheiro e bota em Bitcoin não vai financiar nada disso você tira do sistema você tira o país do seu dinheiro mesmo que você não possa sair do país eu proponho quem tá me ouvindo ah não sei o que o que esse cara tá propondo é só pra milionários rapaz você entra na BIPA você entra em qualquer lugar desses aí com 5 reais com 1 real você compra Bitcoin qualquer riqueza qualquer investimento que seja feita na economia formal de uma ditadura de exceção te faz um comparsa um comparsa inferior aos ditadores porque o ditador tá cometendo crimes pra beneficiar a família dele você tá prejudicando a sua própria família não é isso? quem é inferior moralmente? o cara que estupra o próprio filho ou o filho do vizinho? o próprio filho você tem dever de cuidar dele não é isso? então o cara que colabora com a ditadura é inferior que o próprio ditador o ditador comete crimes pela família dele pelo movimento dele pelos brothers dele não é isso? o cara que compra imóveis no Brasil o cara que compra ações no Brasil o cara que compra renda fixa no Brasil que na verdade é uma perda fixa o cara tá financiando o cara que quer castrar o seu filho transformar sua filha numa prostituta aborteira não é isso? e destruir sua família que tá financiando o seu carrasco não é isso? Obrigado.